Chegou o momento de mostrar para o Brasil o teu filho? Sim. Vocês vão ficar emocionados. Pessoal que não sabe que você é o filho dele. Nas ruas, quando você vai no shopping, você já ouviu aquela história? Você parece aquele cantor. Sempre. Sério? Sério. E quando você fala que é, o que o pessoal fala? Sabia, tinha certeza. E é o jeito. A boca, os olhos, o jeito. Você vendo tudo aquilo que a tua mãe guardou com tanto carinho, quando você vê aquela história do teu pai, o que você sente? Muito orgulho, né? Orgulho da pessoa que ele foi, do que ele representou para todo mundo, para as fãs, para todo mundo. Você canta? Não, nada. Nada? Nada. Eu ia pedir para tu cantar, meu. Você vai para que área, você acha? Para a área da engenharia. Engenharia? Tem que fazer o que? É, sim. Não adianta a profissão. É, não. Ele passou para a medicina, fez seis meses, largou. Diz que não nasceu para ser médico. Nem para artista. Até a hora que eu paro, eu fico assim, meu Deus, voltou. Olha, desculpa. Quero que você olhe para lá agora. Dá uma olhada aqui. Para quem não conviveu com o pai, mas aprendeu a conhecer, que memória que você tem dele? Que lembrança que você cria em você dele? Olha, eu cria uma lembrança através das histórias que todo mundo me conta, dos vídeos que eu assisto dele, de tudo que eu vejo dele, as músicas. E a imagem que eu tenho dele na cabeça, de uma pessoa excelente, que só fez o bem, custava o que custava, fazia só o bem para todo mundo. E é uma pessoa muito querida. E se eu for um terço do que ele foi, na vida dele, eu vou ser muito feliz na minha vida. Que música do pai que você achou a mais bonita? Nossa, tantas. Mais uma que você cresceu ouvindo com a mãe. É difícil escolher, mas escolher talismã. Só você que me iluminha, meu pequeno talismã. Comer doce essa rotina, de te amar toda manhã. Você achou em algum momento que ele iria cantar? Achei. Assim, sério, até na verdade quem fazia aula era a Leandra e o Leandrinho. E até o Léo, antes da Leandra ir para a medicina, o Léo até queria gravar os dois, né? Bastante. Mas eu achei que eles iriam mesmo. Mas aí a timidez falou mais alto e a profissão da Leandra também. Parecido, Brasil? Geraldo Liz, vou te contar. Parece que a gente está olhando para ele. E é verdade. Já sonhou com ele? Eu não. Eu nunca sonhei com ele, não. Mas eu sempre penso nele. Está na minha cabeça todo dia. E fica esse sentimento de... Não pude ter conhecido ele, né? Mas eu tenho a memória boa dele na minha cabeça, que eu criei mesmo. Tem um recado aqui para você? Oi, Leandrinho, tudo bem? Um abraço para você. Estou aqui para falar sobre o Leandro, seu pai, né? Ele era um grande amigo. O Leandro, por várias vezes que a gente se encontrava, ele gostava muito do estilo do Jean Giovanni cantar. Ele dava bons conselhos, bons conselhos profissionais. A gente já morou no mesmo prédio, né? Aqui em São Paulo. E ele me convidava várias vezes para tomar café. Seu pai adorava tomar café também. E eu gostava muito de encontrar com os dois, né? E às vezes a gente se encontrava na estrada. A gente tinha um furgãozinho. O furgãozinho da gente era muito velho, né? E a gente achava o máximo. Porque eles tinham um furgãozinho chamado Ibiza, que era novinho. Seu pai era um grande amigo, né? Tenho, com certeza, um grande carinho por ele e um grande respeito também. Agora, Andréia, tenho um recado para você. Fala, Conrado. Ei, saudade. E eu estou aqui com esse violãozinho aqui, ó. Foi teu pai quem me deu, ó. E a história desse violão é mais uma história daquelas loucas do teu pai, né? Porque ele me levou numa loja em Goiânia. E chegou lá e ele falou assim para mim. Vamos lá, vamos escolher um violão. Falei, pô, legal, vou ganhar um violão, né? Eu peguei, levei e ele falou assim para mim. Paga. Aí eu falei assim, como é que é? Ele falou, paga o violão. Falei, eu pagar? Você me traz aqui e eu que pago? Paga que depois eu devolvo. Falei, ai, meu Deus do céu. Fui lá, paguei o violão. Ele me devolveu. Ele me devolveu, mas ele tinha umas coisas que eu vou te falar. Quero mostrar uma foto aqui que só ela tem. Aqui está uma feia. Nossa, estava, né? Tadinha, era muito magrinha. Aqui estava estragado aqui, hein? É. Aqui estava estragado. Olha, todos nós temos uma foto estragada. Não tem? Olha, vai aqui. Seu pai pobre está até afundado aqui, ó. De magro. Magrinho. Está aqui. Onde é isso aqui? Isso é em Guianápolis, né? Em uma das festas de Guianápolis. Gente. Olha só. Vejam isso. Leandro, como você nunca viu. Vai lá. Esse é o nosso especial do seu contador de histórias. Que bom que a Andréia seguiu sua vida, mas ela não jogou fora nem dentro dela e nem no lixo. Aquilo que, mesmo depois de 20 anos, está na memória e no coração de todos os brasileiros. Eu quero agradecer a Deus. Eu estou muito agradecendo. Eu agradeço e peço que ano que vem nós estejamos todos aqui juntos com bastante saúde, com muita paz, com muita amor, sem nenhuma briga, sem nenhuma riria com ninguém e que o sucesso continue. Amém. Eu estou chamando desde o começo do programa uma imagem que vocês vão ver agora. A dupla Leandro e Leonardo recebendo um disco de ouro. Sabe onde, Andréia? Num programa de rádio. Rádio. Ah, disco de ouro, televisão. Não. Em rádio. Esse disco de ouro foi ganho num programa de rádio aqui em Goiânia. E vocês vão ver essas imagens exclusivas que só o Domingo Show tem em ser resgate. Parabéns a todos da minha equipe. Que televisão não se faz sozinho. Olha só, mata a saudade. E aí, Leandro, como é que estão as coisas? Aniversário ontem, teve festa, não teve? Não, não teve festa. O Leandro Otto fez 28 anos e eu fui para uma fazenda pescar. Foi molhar minhoca. Foi molhar minhoca. Foi molhar minhoca lá na beira do Rio. Descançar um pouquinho do corre-corre, né? Sim, foi muito bom. Eu estou sabendo aí que vocês estão viajando demais, né? Todo o Brasil, é Paraná, tudo de Paraná, Amazonas, é... A todo lado. Tapa e beijos, distribuindo tapa e beijos. Vem, tá bom. Bão, né? Graças a Deus. Bom e cansativo. Bão também. É isso aí, gente. Bom, vamos começar a festa, né? Vamos começar rodando aí um sucesso em vocês. Ontem acordei chorando, né? Hoje. Hoje? Hoje acordei chorando, porque a música é viola. De ontem. Foi o primeiro LP, não foi? O primeiro disco, né? Pela gravadora Embraçom, que foi um disco que só as emissoras aqui de Goiânia têm o privilégio inteiro, né? Porque o disco não saiu daqui da cidade de Goiânia. Da região, né? Da região. Eu digo mesmo Goiânia. Acho que nem nas cidades vizinhas não tem esse disco, né? E a música realmente aqui dentro foi muito bem executada, chegando até os primeiros lugares na parada. Certo. Então vamos lá? Então vamos lá. Ótem hoje. Hoje eu acordei chorando. Então vamos lá, Mourão, solta aí. Agora cinco e oito. Aê, regaços, respeito. Oi, meu irmão, mais de Deus. Vamos ver. Vamos ver o que eu sinto. O último ano inteiro é bom. Vem, solta aqui, né? Fala aí, boa. Hoje eu acordei chorando, com saudade de falar com saudade de falar com saudade de falar com saudade de falar com saudade. Como é que vai ser o show amanhã aí, ô Leandro? Ó, o show amanhã vai ser uma porretada. Vamos mostrar aí. Prometendo. Busca dos nossos três, dos nossos quatro zumbis, né? Vamos tentar fazer com que o que esse porrão tá pagando seja válido. Tem uma pessoa que me perguntaram se amanhã vocês vão cantar Muros Coloridos. Olha, infelizmente... Essa cobrança vem de vários shows, hein? Infelizmente eu já vou falar de... Tem que ensaiar, né, Leandro? A gente vai ensaiar e tentar, tá? Tentar os Muros Coloridos. É isso aí. Bom, pingue-pongue rápido. Pra Leandro, no momento você está apaixonado... Pergunta de ouvinte, hein? Não é minha, não. Não. No momento você está apaixonado? Não. Rapidinho aí, Leonardo. Quanto tempo vocês têm de carreira? Oito anos. E onde vai ser o próximo show deles? Amanhã, lá na Churrascaria Cinco Estrelas. Essa eu respondo, né? O que é que vocês acham do sucesso que vocês estão fazendo? Muito bom. Que continue. Que continue. Até? Quando Deus quiser. Quantos anos vocês têm? Vinte e oito e Leonardo vinte e seis. Deve se contar a verdade. Se vocês têm namorada, né? E quantos? E quantos anos o Leandro fez ontem? Já falou, vinte e oito, né? Vinte e oito e nenhum tem namorada. Nenhum, né? Fixa. Fixa. Vinte e oito só de viola. Só de viola. Como vocês estão se sentindo em receber o primeiro disco de ouro? Muito bem. É muito bom o primeiro disco de ouro, né? É o que a dupla... É a TV. É a TV. Acho que é que sempre que a dupla quer receber o primeiro disco de ouro. Acho que é a mesma coisa a gente, um jogador de futebol, jogar pela primeira vez na seleção brasileira. Acho que é muito bom o disco de ouro, né? Só vem pra estruturar mais a carreira nossa. Intimidade, festas, o dia a dia de dois irmãos. Veja agora essas imagens também exclusivas. Acompanhe. Tá trabalhando? Vem lá na minha casa, você vai fazer jogos. Respeito. Vai respeito. Você vai tomar um azinho, uma boa... Chapéu. E vai que o gocadão, né? Vai gostar de ver. Vamos dar de beijo, vamos dar de beijo. Olha aí, seu namorador, olha pra cá. Vamos dar de beijo, vamos dar de beijo, vamos dar de beijo. Lindas imagens, né? Lindas, né? Tu indo embora. Ah, não, não vai não. Eu tenho mais umas coisinhas aqui pra te passar. Eu tenho uma fita que eu não consigo nem eu ver, assistir. Que é uma fita antiga, com recordações da Leandra e do Leandrém pro pai quando estavam doentes. Os filhos fazendo homenagem pro pai. Sim. Nessa fita aqui. Nessa fita. E aí a gente vai transcodificar isso. Ok, legal, puxa vida. O que mais? Esse aqui é o aniversário da Leandra de um ano, que deve ter muitas imagens lindas aí. Podemos mostrar? Sim. Tá aqui, ó. Álbum de família. Vamos mostrar. Rodou. Olha ali, gente. Que desgraçado. Mas a gente gosta dele, não? Língu, 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 língu. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Língu, lindas, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, U, Rianda, 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 Rianda Lindas imagens Agora nós vamos ver o que tem guardado dos filhos nessa fita aqui Vamos rodar? Exclusivo, vai lá Olha aqui pra mamãe Fala que você tá cuidando do maninho, você tá cuidando? Tá tudo babado Babado? Tudo babado, deixa eu ver daqui o meu golo Tudo babado Oi? Meuzinho Quem que é o senhorzinho? Meu pai, ué Como é que é o nome dele? O que que ele tá fazendo? Tá viajando Joga um beijo, papai E não daram pra mim Vamos lá Vai na porta, eu quero Responde teu ódio Hoje eu vou Hoje estamos juntinhos Amanhã eu te vejo E eu tenho uma outra surpresa Ele também deixou uma fita gravada Ele mesmo fez a produção de uma música linda do Eric Clapton Ele pediu o meu irmão pra regravar a música Cadê seu irmão? Qual é o nome dele? Ali Como é o nome? Que fez uma dupla com o Henrique Hernani Hernani, teu nome? Hernani Explica essa fita, Hernani Vem cá, Henrique Então... Explica pra mim Essa fita, o Leandro Ele tava querendo gravar uma música do Eric Clapton Aí ele produziu essa música na fazenda E todas as vezes que ele vinha à Goiânia Eu era uns 15, 16 anos Eu gostava demais, né? Das músicas Aí eu falei Leandro, eu quero aprender essa música que você tá cantando Aí ele falou assim Juninho, eu vou te passar essa fita Eu produzi ela, eu cantei E quando você tiver aprendido a cantar e a tocar essa música A gente vai cantar junto Aí, infelizmente, né? Não deu tempo, ele se foi Mas eu gravei com... Essa música... Na verdade, ele deixou a voz dele Deixou um espaço pra mim cantar Canta um pedacinho, deixa eu ver Deixa eu ver como é que é Desde que se foi Nunca mais eu consegui Ter um outro alguém Também não te esqueci Não vou te esquecer És um pedaço de mim Andréia, Leandrinho Deixo a vocês o meu abraço O meu beijo em nome de todo o Brasil Pelo carinho que vocês receberam Os fãs do Leandro, Leonardo E pra conhecer um pouco mais da vida de vocês Que está perto de vocês É estar perto desses 20 anos Que parece que foi ontem Obrigada Obrigada por ter vindo aqui Por ter contado Parte da história Do nosso saudoso Leandro E só tenho a agradecer a você E ao Brasil 20 anos de saudade Das imagens dos dois irmãos Plantadores de tomate Que não tinham onde morar E deixaram os frutos De um amor E de uma canção Agora A letra que cabe agora Com certeza Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves me verão Se tens que me deixar E seja então Eu não aprendi a dizer adeus